O DNBeat, o DNBeat, caralho, tá escutando um rap boom, fazendo o balão subir Ele acionou uma novinha pra poder dar um pulo aqui DNBeat, caralho, moleque tá muito foda pra porra Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando, eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando Tá superando geral menor, parabéns, até pica pra caralho Vem por cima, acabou, cê tá encaixando e sentando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando e sentando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando O DNBeat, o DNBeat, caralho, tá escutando um rap boom Fazendo o balão subir Ele acionou uma novinha pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando, eu botando, eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando O DNBeat, o DNBeat, caralho, tá escutando um rap boom fazendo o balão subir Ele acionou uma novinha pra poder dar um pulo aqui O DNBeat, caralho, o moleque tá muito foda pra porra Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando, eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando Tá superando geral menor, parabéns, até pica pra caralho Vem por cima, acabou, cê tá encaixando, e sentando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando O DNBeat, o DNBeat, caralho, tá escutando um rap boom fazendo o balão subir Ele acionou uma novinha pra poder dar um pulo aqui Ele acionou uma novinha pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando, eu botando Eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando Depois ela vem por cima, acabou, cê tá encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando